Essa é a bruxa da Loja Nova São Luís, com o Ademar de Barros 569, a loja das fantasias em São João da Boa Vista, essa é a bruxa mais charmosa do Brasil, ó a mão dela é natural, essa aqui é a Bruxilda Belza, Belza Marcisona Taquarilda, que nome lindo, Belza Marcisona Taquarilda.